Música E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje vocês vão saber um pouquinho mais do que veio na DLC 3.0 Que foi disponibilizada ontem à noite, muitas pessoas inclusive já estão jogando e hoje você vai conferir aqui comigo todo o conteúdo que chegou junto a ela Tranquilo, essa DLC que na minha opinião, bem mais ou menos, né galera, bem mais ou menos, não incluiu nada de muito... Muito uau, né, não incluiu nada muito impressionante, mas realmente incluiu mais o mesmo do que nós já estamos acostumados Eu vou passar pra vocês no vídeo de hoje, é claro que vai ser um vídeo curto, porque não tem muito conteúdo que chegou junto a ela Então lembrando, se desde o começo do vídeo eu puder tirar o seu like e se inscrever aqui no canal Vai me ajudar bastante, porque eu vou cobrir vocês de tudo que for sair nas próximas semanas, inclusive das próximas atualizações do PES Você vai conferir tudo aqui no canal, tranquilo? Então se inscreve aqui abaixo e sem perder tempo, rapaziada, vamos pro vídeo Bom galera, vamos aqui falar sobre a DLC 3.0 que foi disponibilizada oficialmente hoje, mundialmente, né rapaziada? Que foi disponibilizada e incluiu algumas coisas bem interessantes, não só incluiu, mas também retirou muitas coisas Retiraram muitos conteúdos, né rapaziada? E é realmente uma DLC bem mais ou menos, não incluiu muitas coisas Como vocês bem viram anteriormente, não incluiu estádios, não incluiu liga, não incluiu muita coisa, não incluiu luva, não incluiu quase nada, né rapaziada? Incluiu o que? Incluíram novas faces, novas chuteiras, alguns novos legends, alguns novos uniformes E eu diria pra vocês que se bastou aí, sem falar que o patch corretivo também incluíram bastante coisas, bastante conteúdos Então isso também é algo bem positivo Bom rapaziada, vamos começar aqui a falar primeiramente sobre as novas chuteiras que chegaram no PES 2021, né rapaziada? As novas chuteiras que estão disponíveis Essa chuteira principalmente do Messi, chuteira da Adidas Nemesis, bonitaça, linda demais, meio roxo, degradê, puxando pro rosa, pro vermelho Então eu realmente curti pra caramba essa chuteira, bem bonita, eu quero ver os efeitos que ela terá visualmente na gameplay Que pode ser também bem bacana, algo bem legal Chuteira inclusive do Messi, que na última DLC 2.0 eles incluíram a chuteira do Messi E nessa outra DLC eles incluíram mais algumas, né rapaziada? É claro que não se bastou apenas a essa, mas foram também incluídas todas essas outras chuteiras, né rapaziada? Outras 5 chuteiras também foram colocadas no game Outras 4 pra falar a verdade, porque a Nemesis também conta nessa lista Temos a Adidas Copa, Adidas Predator, essa verde com preto, bem bonita A própria Nemesis, outra chuteira também Nemesis, bem parecida do Messi Só que essa é uma versão com cadarço E também outra chuteira verde com detalhes da Adidas com as faixas, com as listras azul escuro Que eu achei bem legal todas essas chuteiras bem bonitas Só que realmente se bastou a essas, né galera? Não teve chuteiras da Nike, da Umbro, da Joma ou de qualquer outra distribuidora desenvolvedora Apenas essas 5 chuteiras da Adidas foram colocadas na DLC 3.0 Além disso também tivemos algumas correções e alguns uniformes do Campeonato Brasileiro Principalmente no logo BMG, que é o que vocês já estão vendo aí na tela Esse terceiro uniforme do Corinthians não se engana e já estava Desde a DLC 2.0, porém eles corrigiram o logo BMG do uniforme Tanto do Corinthians também como do Galo, do Atlético Mineiro, né rapaziada? Que teve a correção do logo Galo BMG, sim Que agora estão com seus novos logos 2020, né rapaziada? Não toca mais com aquele logo laranjão que já estava sendo utilizado desde a pré-história Outro detalhe também, né rapaziada? Que dois jogadores que atuavam pelo Barcelona já nas últimas semanas Já foram movidos para suas respectivas equipes Como o Luizito Soares e também o Arturo Vidal Tiveram nessa DLC 3.0 a retirada de suas tatuagens Tanto do braço quanto do pescoço Então, infelizmente se resultou a isso Como vocês sabem, equipes que não são parceiras atualmente Resultam nisso quando vai para alguma equipe Que no caso não é licenciada genérica como essas ambas equipes Como o próprio Atlético, como a Internacional Resulta-se na retirada das tatuagens dos jogadores Então realmente vocês podem concordar Que principalmente o Arturo Vidal Ficou meio cru, né rapaziada? Sem essas tatuagens Que ele realmente é bem conhecido por ser lotado de tatuagens E realmente ficou meio cru sem tatuagem nenhuma O próprio Luizito Soares também sem tatuagem Ficou bem chato, ficou bem chucho Mas infelizmente é isso que acontece, né rapaziada? Caso você não tenha instalado ainda A DLC 3.0 eles continuam com as tatuagens Mas caso você já tenha instalado, obviamente elas foram retiradas também Agora eu vou passar principalmente a princípio, né rapaziada? As lendas que foram colocadas Principalmente o número de faces, né rapaziada? A lista de lendas e íconas também atualizadas na DLC 3.0 Entre elas temos o Elber, brasileiro rival de 2001 Andrés Iniesta de 2015 Fernando Torres também de 2015 O Xavi de 2010 Podem ver que eu estou destacando principalmente as suas versões Porque lendas tais como essas já estavam presentes no game Só que tivemos uma versão e versões delas especiais chegando Também tivemos o Paul Gascoigni Também tivemos o Ryan Giggs Johan Cruyff, versão 1978 O Ritkar 1990 Van Basten Kluivert Van der Vaart Julit Também tivemos o Gerard O Irene O Nakamura Shinsuke Nakamura Também tivemos o Luiz Figo E o Diego Forlan Em suas duas versões de 2002 e 2010 Também tiveram faces adicionadas Que eu não vou destacar todas elas a princípio Porque realmente eu acho que não é muito do entendimento de cada um E agora eu vou mostrar pra vocês A princípio a gente mostrar algumas faces E destacar Vamos mostrar as faces A lista completa de faces Que foi colocado Lembrando que se bastaram 80 faces 50 novas Então infelizmente esse número é bem baixo Se levarmos em consideração as faces que foram inseridas E por incrível que pareça rapaziada Muito diferente do que nós pensávamos Quase nenhuma face do Brasileirão foi inserida É apenas a do Abel Hernandes Que eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que ela foi inserida Mas a princípio tivemos essas faces aí na tela Que vocês estão vendo Algumas são faces Nem são faces aliás São perca de tatuagens São colocações em seu estilo de visual Atualização e tudo mais Podem ver que temos algumas faces da Liga Italiana Da Liga da Holanda Da Liga de Visa E da Liga Noz Que é a Liga Portuguesa Na próxima página Temos a Super League Outras equipes da Europa Com um grande destaque para o Bayern de Munique Que tivemos algumas promessas Receberam faces que eu vou também destacar com mais detalhes pra vocês O Brasileirão Série A Destaca apenas o Abel Hernandes Atacante do Internacional de Porto Alegre Eu lembro que já tinha a face dele Porém estava em um visual totalmente diferente do que ele está atualmente Já vou buscar aqui pra mostrar pra vocês Como está ele agora Após a DLC 3.0 Agora ele está com aquelas tranças Com aqueles dreads E até então tinha a face dele Porém ele não estava com esse visual Também tivemos faces da Jupiter Pro League Da 3F Super League Da Premier League também Rapaziada Com grande destaque para o Crystal Palace Chelsea Manchester United City E aí assim por diante É claro que nenhum muito jogador recebeu faces É claro que pode ser destacado aí o Thiago Alcântara Que perdeu suas tatuagens O Walker também aparentemente recebeu uma atualização em sua face Então isso também é bem legal A Skybet Championship também Rapaziada Que a segunda divisão da Liga Inglesa também conteve A Liga 1 Francesa Como vocês estão vendo na tela Incluiu algumas né rapaziada A Liga da Rússia incluiu bastante Também tivemos a Liga Santander Que foi sim a Liga Espanhola Que não incluíram muitas faces Mas sim tatuagens sendo colocadas E inclusive retiradas E também o Xavi Torres Da Liga 1, 2, 3 Que se trata sim da segunda divisão Da Liga Espanhola Então até então não teve muita surpresa né rapaziada Não teve muita coisa muito Impressionante E quanto a novos uniformes também O uniforme que foi inserido Foi a atualização dos uniformes da seleção brasileira Tanto o primeiro como o secundário E também os uniformes do goleiro Como vocês sabem Nas últimas semanas A Nike anunciou-se um novo uniforme Que será levado para a seleção brasileira E sim eles já foram inseridos na DLC 3.0 Então se você entrar agora No seu game Os uniformes atualizados Da seleção brasileira Já estarão sim correspondentes Belos uniformes a propósito Como prometido Eu vou mostrar pra vocês agora rapaziada O quarto uniforme Da Roma Que também foi inserido Um uniforme bem bacana Bem bonito Que foi atualizado pela Konami Um uniforme aparentemente clássico Que a Roma atualizou E inclusive anunciou Nessas últimas semanas E a Konami se aproveitou Essa parceria Junto a equipe de Roma Pra licenciar o seu quarto uniforme Também no game Também foi atualizado sim Rapaziada Algumas faces da equipe de Roma Você pode ver aí Algumas faces principalmente De suas promessas Que também foram colocadas E eu achei bem legal Bem bacana Todas essas faces inseridas Como prometido também né rapaziada Algumas faces também Foram colocadas Inclusive o Davis Teve uma atualização O Douglas Costa foi recolocado Na equipe O Chris Richards E o Jamal Muziala Também tiveram faces atualizadas Na DLC 3.0 Como vocês também estão vendo Aí nessa imagem Bem bacana E bem legal Além também disso Rapaziada Tivemos algumas faces colocadas Também na equipe de Barcelona E o Messi E o goleiro Neto Também foram anunciados Como embaixadores Da equipe para o PES 2021 Então isso tudo também É bem legal Sem falar de algumas tatuagens Também que foram inseridas Do Alenha Que é o jogador A direita Que vocês estão vendo Da sua tela Além também De uma nova bola Que é a nova bola Da Liga Russa Do Nike Russian Premier League 2020 e 2021 Também foi colocado Que é uma bola Bem bonita Amarelo Com detalhes azul E laranja Foi também atualizada Aparentemente a única bola A única bola A ser incluída Na DLC 3.0 E se bastou A essa Rapaziada É claro Que além do mais Foi isso Que foi colocado Vamos dar uma pequena Repassada Sobre o patch Corretivo Que vamos ver As correções Que foram colocadas Na DLC 3.0 As correções Que se diz a propósito Sobre os uniformes De clubes atualizados Como eu mostrei para vocês Uniformes de seleções Como o da seleção brasileira Emblemas de clubes atualizados Modelos de rostos Como foi sem as faces Que eu destaquei para vocês Retratos de jogadores Que são aquelas mini faces Presentes no menu formação Novos retratos De técnicos Também foram inseridos Nomes de jogadores atualizados Design de bolas Novos E tudo mais Agora vamos falar Sobre as correções Rapaziada Passamos sobre as adições Que foi sim um problema Que resultou Em uma redução Dos pontos De eventos Obtidos em certos eventos No match day Também foram atualizados E esse erro Era causado Por excluir um time E participar Logo depois De um evento Sem sair do my club Outro problema Também que foi atualizado Rapaziada Em que usar o botão Sair da partida Agora No intervalo De uma partida Coop online Às vezes fazer com que A partida fosse anulada E não perdida Então agora Caso a pessoa opte Por deixar a partida No meio da partida Como se diz Aqui no intervalo Do jogo Do primeiro para o segundo tempo A partida irá resultar Em uma derrota E outras atualizações Também que é uma variedade De ajustes menores Foram feitos Que não são destacados Aqui abaixo Né rapaziada Algo também que eu quero Destacar para vocês Que é ali sobre as adições Que se diz sobre Os dados novos De narrações Isso eu achei bem curioso Será que foram incluídas Novas falas Para o Milton Leite E o Mauro Betting É interessante É de se estudar Porque como você sabe Antes do lançamento do jogo Eles não se reuniram Em estúdio Para gravar novas linhas de áudios Por causa da pandemia Então é capaz sim De após o lançamento do jogo Eles terem se reunido E agora sim A Konami ter aproveitado A DLC 3.0 Para incluir Alguma nova linha de áudio Do narrador Tanto do comentarista Mauro Betting Isso é bem interessante Eu vou reparar Assim que eu for jogar A gameplay Porque eu ainda Após ter instalado Essa DLC Eu ainda não tive tempo Ábil para conseguir jogar E perceber as mudanças Manualmente Então vamos ver agora Assim que Eu conseguir entrar Para conseguir ver realmente Se essas mudanças Foram de efeito Como puderam ver Foi uma DLC bem nula Não incluiu muitos conteúdos Muito bacanas Mas além do mais É isso né rapaziada Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Lembrando que puder Te deixar o seu like Se inscrever no canal Para não perder mais nenhuma informação Sobre as próximas DLCs E atualizações Vai me ajudar pra caramba Ficando por aqui Rapaziada Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau